Ela fala assim, chegava pecador, chegava pessoas, pobres, imundas, chegava todo tipo de pessoa Mas a Bíblia diz que João olhando naquela situação, João olhando naquela cena Eu estou dizendo aqui, aquele João está olhando e dizendo Eu batizo com água agora vocês, mas vai vir um depois de mim, um que é mais poderoso Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo A Bíblia diz que Jesus está vindo e João olha aquela cena Eis aí o Cordeiro de Deus, ele não batiza com água, mas ele batiza com fogo E a Bíblia diz que Jesus não foi na fila, Jesus não passa na frente de ninguém, igreja O que tem de ver hoje no Evangelico, tem muita gente querendo puxar o tapete de alguém Tem gente que acha que ser pregadora é usar telegravata, andar de avião do lado para o outro Ser pregador não é profissão, igreja Ser pregador é amar as almas Ser pregador é amar Jesus Ser pregador é pregar, aleluia, dentro do hospital Ser pregador é pregar dentro do presídio Ser pregador é pregar para prostituta Para usuário de craque, para usuário de droga É pregar, aleluia, debaixo da ponte É pregar na Marquês Oh Deus, aleluia O pregador é pregar em casa, o pregador é pregar para o vizinho O pregador é pregar na rua, ele já sai, já começa a pregar no Evangelho Porque ele é o testemunho vivo da palavra de Jesus Meu Deus, aleluia Jesus está na fila Meu Deus Para ser batizado E a Bíblia Sagrada diz Que Jesus entra João olha Eu não sou digno nem de exaltar A correnta estacionada é Jesus Eu não sou digno Jesus olha, me batiza João Mas se cumpriu o que está escrito Observe agora igreja Por quatrocentos anos Isso aqui é Bíblia igreja Isso aqui não é coisa na minha cabeça Não é diário gaúcho Não é veja de cantar Isso aqui é Bíblia E a Bíblia diz Que por quatrocentos anos A voz da eternidade havia se calado Deus não falava com a terra Olha aí Nem por um rim Nem por um rim Nem por um profeta Nem por palavra revelada Deus calou-se na terra Mas quando Jesus foi ser batizado A Bíblia diz que Jesus saindo da água O Espírito Santo de Deus Desceu do céu Corporealmente como uma pomba Veio até Jesus O céu que estava fechado há quatrocentos anos Se abre aleluia Se abre aleluia E uma voz da eternidade Que havia se calado Que havia se fechado É entroada novamente Mais ou menos assim Este é o meu filho amado Em quem eu tenho muito prazer Ou eu quem eu tenho muito Me compraso Jesus sai do Jordão A Bíblia diz que Jesus vai Para o deserto Jesus ensina pra nós Que todo crente Que todo servo Que toda serva Que todo aquele que processa o nome de Jesus Tem que passar pelo período do deserto Período de deserto é o período que Deus ensina a igreja E nós aprendemos a ter Experiência É verdade Ensina a nós a ser dependente Me explica um pouco essa dependência Felipe A Bíblia diz que existia um profeta chamado Elias A Bíblia diz que antes de Deus usar esse profeta Elias A Bíblia diz